Na manhã da terça-feira, a equipe de segurança do Shopping Tacaruna entrou em contato com os policiais da 1ª DASEC, 1ª Delegacia Seccional aqui da área de Santo Amaro, e informaram que identificaram o indivíduo subtraindo esse material do sistema de combate a incêndio. A ocasião em que de imediato os policiais foram até o local, ele já se encontrava detido, já tinha subtraído, inclusive na posse de uma faca, porque a ideia deles, do valor econômico, está nessa conexão de cobre que fica na mangueira. Então eles cortam essas conexões de cobre para repassar algum receptador e assim auferir a vantagem econômica. O que estava acontecendo com muita frequência, Gernan, e que inclusive a gente mostrava aqui no Balanço Geral, era furtos de fios de telefonia, internet, em várias áreas da região metropolitana do Recife. Agora os criminosos estão sendo mais ousados, invadindo shoppings e até hospitais. Só para tu ter ideia, em um dos hospitais que fica na Ilha do Leite, o prejuízo pode chegar a 17 mil reais. Mas, delegada, ousadia por parte desses criminosos, dois jovens, 23 e 24 anos. Isso, exatamente. A gente percebe que cada vez mais a criminalidade vai se aperfeiçoando, vai utilizando outros métodos, e a polícia tem que chegar nisso. E é exatamente o que a gente está buscando. O aperfeiçoamento, a intensificação das investigações para identificar os outros integrantes dessa associação criminosa, porque eles não agem sozinhos, certo? E para dar uma resposta adequada à sociedade. Eu vou continuar para a gente detalhar um pouquinho sobre essa questão deles, mas eu já quero adiantar que a delegada aqui foi Rocheda, viu, Gernan? Autuou os dois, passaram por uma audiência de custódia, e eles tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva. Já estão no presídio. Ou seja, para quem acha que esse tipo de crime cai na impunidade, está enganado, hein, delegada? Exatamente. Nós tivemos todo o trabalho de compilar, porque a ficha criminal dos dois, inclusive, é bem extensa, né? Tivemos todo o trabalho de comprovar isso ao judiciário, nos autos, dizendo que não foi um furto excepcional, ocasional, apesar de não ter violência nem grave ameaça, né, como todos sabem, furto, mas mesmo assim, eles estavam reiteradamente, né, cometendo crimes. E isso foi demonstrado. E aí E aí